Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis e foram até Ele Então Jesus designou doze para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu Aos quais deu o nome de Bornarges, que quer dizer Filhos do Trovão André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariordes, aquele que depois o traiu Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, Jesus chamou quem Ele quis para levar a cura, a libertação, a palavra de Deus Entre esses aí, estava até Judas, aquele que depois traiu Jesus Mas ele chamou, ele deu uma oportunidade E assim também Jesus chama a mim e chama você também Cabe você abraçar essa oportunidade Cabe você mudar de vida Cabe você dar valor a esse chamado de Jesus Ele chama você, com todos os seus defeitos Com todas as suas misérias Com todos os seus pecados Isso não quer dizer que você tem que continuar na miséria Que você tem que continuar no erro Que você tem que continuar no pecado Não, você tem que mudar de vida Você tem que mudar de vida Jesus te chamou, não porque você era capaz Mas Ele vai capacitar você Tá entendendo? E você pode ser um instrumento de cura Um instrumento de libertação Um instrumento de bênção Aí na tua família No teu local de trabalho Na tua comunidade Agora, você vai permitir isso? Não é? Jesus chamou você Quando nem você mesmo acreditava em você Ele acreditou E agora, dê um passo Não é? Deixa Jesus mudar a tua vida Deixa o Evangelho conduzir a tua vida E você vai ser uma bênção Na vida das pessoas que passarem pelo teu caminho Ah, vai Música Música A CIDADE NO BRASIL